Boa noite, Papa Francisco recebeu nesta quinta-feira um grupo de israelenses que foi refém do Hamas. O pontífice esteve ainda com participantes da conferência do dicastério do Vaticano para as causas dos santos sobre o martírio e a oferta da vida. Após meses de cativeiro em Gaza, um grupo israelense que havia sido raptado pelo Hamas em outubro do ano passado, foi recebido no Vaticano pelo Papa Francisco. 16 pessoas, entre elas duas crianças, que deram ao Papa uma camisa de futebol com o nome de Tal Shohan, um parente mantido refém ao lado da família. Libertados como parte do acordo do cesser-fogo temporário entre o Hamas e Israel, os participantes do encontro mostraram a Francisco cartazes com fotos dos familiares ainda sequestrados e um pedido. Traga-os para casa. O apelo está no logotipo do Fórum de Famílias Reféns e Desaparecidas. O pontífice manifestou sua proximidade a cada um e viveu com eles momentos de silêncio e oração. O Santo Padre tem repetidas vezes apelado pela libertação dos que ainda estão raptados como condição urgente para o cessar fogo na faixa de Gaza e acesso da população à ajuda humanitária. Após o encontro, o Santo Padre recebeu os participantes da conferência do dicastério do Vaticano para as causas dos santos sobre o martírio e a oferta da vida e destacou Os mártires são testemunhas convincentes da beleza do Evangelho. Francisco destacou que o cristianismo é perseguido porque, movido pela fé em Deus, defende a justiça, a verdade, a paz e a dignidade das pessoas. O Santo Padre encorajou os participantes a continuar o trabalho pela causa dos santos e confiou cada um à intercessão da Virgem Maria e daqueles que estão escritos no Livro da Vida.